Como criar seu robô de atendimento no WhatsApp em menos de 20 segundos? Dá uma olhada nisso aqui. Abre o WhatsApp Web, clique na extensão WAB Plus, ferramenta Business, resposta smart, adicionar resposta, cole sua resposta aqui e escreva uma palavra-chave. Pode ser atendimento, por exemplo. Aqui, aqui, 5 segundos, salvar a resposta. Está pronto. Seu robô de alto atendimento. Quer mais simples que isso? Vamos testar agora. Eu estou com o celular aqui de uma pessoa. Eu vou escrever olá, bom dia, quero atendimento. Aqui, vou mandar agora aqui para mim mesmo. De outro celular aqui. Mandei, chegou aqui, quero atendimento. E aparece aqui o robô já respondendo para a pessoa. E aí agora vamos colocar aqui, se a pessoa digitar 1, assistir palestra, 2, acessar site, 3, informações de contato. Você pode escrever o que você quiser aqui. Isso são apenas exemplos que eu coloquei aqui, tá? Vou colocar um vídeo do YouTube na opção 1, por exemplo. Olha como é simples. Resposta smart, vou adicionar uma resposta. Se a pessoa digitar o número 1, vou mandar um link de YouTube e vou escrever olá. U, para falar o nome dela. Segue seu vídeo. Pronto. Vou no YouTube, copio o endereço de um vídeo e coloco aqui. Espero dar o preview. E pronto, salvar a resposta. Vou mostrar para vocês, ó. Vou mandar o número 1. Enviar. Enviou o número 1. E vai vir um vídeo para ela. Aqui é o número 1. Veio. 5 segundinhos que eu coloquei de atraso. Veio o meu vídeo aqui. Eu acabei de colocar. Simples e poderoso. Fantástico, né? Você tem seu próprio menu de atendimento no WhatsApp. Feito assim, ó. Sem precisar programar. Sem precisar entender coisa complicada. Rápido, simples e direto. Gostou? Até o próximo vídeo aí. Um abraço.